Olá, boa noite. Está começando, está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Quando termina o radar, você já sabe, a gente entra no ar e fica até às sete falando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, para que vocês saibam tudo sobre essas questões, sobre esses assuntos que eu falei há pouco. E vocês podem mandar as perguntas para cá. E os endereços estão aí na tela que vocês estão vendo. Vocês podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. Podem mandar uma pergunta, duas ou três, quantas vocês quiserem, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Usem também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se preferirem, usem a nossa página do Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Não tem desculpa para vocês não mandar perguntas. Tem aí toda uma porção de endereço à disposição de vocês. E as perguntas chegam em bom número. Estou brincando aqui com vocês mandarem bastante perguntas. Vocês já mandam o suficiente? Mandem mais, não tem problema nenhum. A gente nem sempre pode atender todos no mesmo dia, mas a gente deixa para, aos poucos, ir atendendo à medida que as perguntas vão chegando. Hoje, nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui, que eu já repeti isso tantas vezes, que às vezes até fica cansativo, mas ele merece. É um dos fundadores desse programa, um dos criadores do Consumidor em Pauta, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado e Filho. Boa noite a todos. Tudo bem, tudo ótimo. Prazer em recebê-lo aqui, doutor Santini. Estou com saudade, já, o amigo, às vezes. Pois é, a recíproca é verdadeira. Tirei uma folguinha aí, uma semana, e depois tive um compromisso em Brasília, né? Aliás, em Brasília, sempre a gente aprende muito, né? Mas não deve multiplicar alguns exemplos que lá se praticam. Tem exemplo, tem gente que aprende demais. Pode mandar uns abraços. Não, hoje eu estou cobrado, e aí com essa apresentação do Machado Filho, né? Como um dos autores aí desse programa, vou me permitir mandar um abraço pra minha família, pros netos, né? São quatro. Aliás, lá é a casa dos sete homens. Vou mandar um neto que sempre assiste ao programa, que é o Gustavo, o mais velho, depois vem o Bernardo, vem o Pedrão e vem o Frederico. Estão lá assistindo, então o vovô está mandando um abraço especial aos quatro netos. E o vovô Machado também. E o Exo Machado também, né? E aproveitar também, porque nós vamos ter... E aí eu orgulho de a gente ter uma família bem estruturada, com caráter, com valores. E o Fernando Santini, que é doutor em marketing, está lançando, é meu filho, é professor da Unicina e está lançando um livro, que vai ser o lançamento no Bourbon Shop Country, lá na Avenida Túlio de Rose, sábado, dia 19, no piso 2, sala 302. Vai ser uma honra receber lá um livro destinado a profissionais da área de marketing, mas principalmente estudante de administração, estudante de marketing, estudante de publicidade. Eu estou mostrando aqui a carta do livro, é uma chamada em promoção de vendas. Isso, ele trata muito, inclusive, dessas promoções, que todo consumidor, entre pegar um produto que tem promoção e outro que não tem, ele vai em aquele que tem promoção, que oferece uma viagem, um carro, tem vários segmentos que fazem o uso da promoção como uma forma de fidelizar e oferecer algo a mais ao consumidor. Aqui um belo de um livro, então, eu conheci o Fernando quando o Fernando era bem jovem ainda, há muito tempo que eu conheço o doutor Santini. É, 30 e poucos anos. O Fernando era bem jovem, agora já é um professor universitário, um homem especialista em marketing, e ele e o Wagner Ladeira estão lançando esse livro. Isso, o Wagner Ladeira. Realmente, é sensacional, tá? Aproveitem e, dia 19, passe lá no Bubon e adquira um livro que vale a pena. Doutor Santini, o José Alberto, aqui de Porto Alegre, ele disse que tive problema com o centro onde fui fazer a renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Essa questão entra no Código de Defesa do Consumidor? É, no centro de habilitação, a carteira de trânsito aí é necessário. José Alberto, claro, é uma relação de consumo, é um fornecedor, uma pessoa jurídica, que tem uma relação com a pessoa física, é uma relação entre desiguais. Entra sim, então, se teve algum problema, aplica-se o código. O código se aplica não só nos serviços privados, mas também nos serviços públicos. Essa é uma concessão e aí ele pode representar no PROCON, o Ministério Público, se for um crime na relação de consumo, na delegacia do consumidor e assim por diante. Ou manda uma pergunta para a gente, que a gente jurenta. Não há problema nenhum. A dona Maria Cecília mora aqui em Porto Alegre, ela mora num centro, num centro histórico de Porto Alegre. Pedi para instalar internet e todas as empresas me ofereceram uma venda casada de internet com telefone. Mas uma empresa não tinha linha disponível para o centro. Outra instala o fone, mas não a internet. É muita burocracia. Eu só preciso de internet. E ela quer saber, a dona Maria Cecília, a doutor Santini, se é legal essa venda casada, telefone e internet. Olha, Maria Cecília, para manter a internet tem que ter uma linha de telefone fixo. Se a Maria Cecília já tem, não pode fazer essa venda. Eu tive um caso fora daqui, de Canela, que eu tive que adquirir a linha telefônica para poder instalar uma condição técnica para instalar a internet. Aí eu fiz e logo em seguida cancelei a linha. É uma alternativa. Agora, se eles insistem, se a Maria Cecília tem a linha de telefone fixa, que é uma infraestrutura técnica que é necessária, bom, aí ela tem que denunciar na Anatel. E aí não é permitido, ela não vai comprar uma segunda linha tendo uma linha. Então, não ficou claro na pergunta. Mas, em tese, eu entendo que precisa da linha fixa para ter o acesso ao serviço de internet. E depois disso, eu não sei porquê, eu até hoje fico pensando, eu desativei meu telefone e continuo com a internet. Eu comprei um telefone, hoje o telefone, uma linha telefônica, 50, 60 reais, paguei uma taxa mínima mensal e depois desativei. E não fiquei sem internet. Aí a pergunta da Maria Cecília me causa surpresa. Por que essa condição sine qua non de ter a linha para ter internet? É que eles fazem uns combos, tipo combos, planos lá, né? E querem vender tudo junto. Eu recomendo, inclusive a Maria Cecília, dar uma ligada aqui para a Anatel, que é 1331 ou 1332. É a sala do cidadão, eles vão dar a resposta. E se for procedente à desconfiança da Maria Cecília, já faz a denúncia. Tem um telespectador anônimo aqui do Porto Alegre que faz uma pergunta e que ela mistura um pouco de tudo aqui, mas eu vou fazer para o doutor Santini e sei que ele vai esclarecer o nosso telespectador. Pedi a cópia atualizada de um documento de registro de imóvel em Pinhal pela internet. Encaminhei para a justiça e o juiz impugnou, dizendo que o endereço estava errado. Fui pedido para corrigirem o erro e mandarem o documento com o endereço certo. E eles disseram que vão me cobrar de novo. E o anônimo quer saber se isso está certo. Não, não procede. O consumidor anônimo aqui de Porto Alegre está correto de desconfiar. Quem praticou o erro foi o cartório de registro. Ponto. Então, errou. O juiz impugnou. O juiz está certo. Ele foi conferir, não constava aquele endereço. Mandou retificar. Então, esse consumidor aqui de Porto Alegre deve ter o comprovante que ele pagou, ele tirou pela internet e antes de tirar pela internet tem que depositar o valor. Então, ele liga para esse cartório, diz que ele foi orientado pelo programa do Consumidor em Pauta TVE, por nós, e diz o seguinte, que eles não podem cobrar. Se ele cobrar, paga e depois denuncia no judicial especial, aqui em Porto Alegre, porque a residência desse consumidor é em Porto Alegre. Então, o cartório vai ter que se deslocar aqui para audiência, etc., e vai ter que devolver em dobro. Não tem outra solução. Que coisa séria, né? Mas ele dizendo que ele precisa, paga, e ele não querendo compor, ou seja, não cobrar a segunda vez, que não procede, aí ele diz o seguinte, está bom, fica calado depois, para ele não trancar a certidão. E pensando bem, né, doutor Santini, enviar uma certidão para Porto Alegre, não deve ser uma coisa assim, um preço astronômico? Isso é, isso é, questão, não sei se chega a 50 reais. E outro erro, quem praticou o erro foi o fornecedor. É, brincadeira, os caras... Falta de bom senso. Mas ele tenta falar com o dono do cartório de registro, porque normalmente esses caras são... Os funcionários são mal preparados e aí eles sempre defendem o patrão. A dona Cláudia, aqui de Porto Alegre, ela disse que em novembro do ano passado, ela fez um cartão de uma determinada loja, uma loja bem conhecida. E na primeira fatura veio uma cobrança de seguro contra roubos e assistência médica. Tudo isso além do que comprei. Esses serviços totalizaram 12 reais e 90 centavos. Fui até a loja e me informaram que era a política da empresa. Acabei a fatura em abril desse ano e veio mais uma cobrança do mesmo valor. Voltei lá e disseram que eu deveria ter cancelado depois de três meses. Mas ninguém me disse isso e não pode me devolver o dinheiro. E ela quer saber se ela deve procurar o PROCON, doutor Sardino. Não, PROCON não. Aí é crime na relação de consumo. Ela deve procurar o DECOM, a Delegacia do Consumidor. Vai em qualquer delegacia e registra. Eu conheço essa loja aí. Isso é uma prática abusiva. É crime na relação de consumo. É venda casada. Não interessa se ela foi avisada. Não, ela não comprou esse seguro contra roubo e assistência médica. Não interessa 12,90. Pode ser um real. Isto não pode vincular. Tem que ter uma assinatura expressa ela autorizando. Não tem. Ela denuncia na Delegacia do Consumidor para evitar que outros consumidores sejam prejudicados. e ela entra com uma ação de dano moral e devolução em dobro de tudo o que ela pagou. Não interessa que é 12,90, multiplica para os meses, etc. Aonde? No Juizado Especial. Como é uma ação menor do que 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado. Vai lá, liga para o Fórum Central de Porto Alegre. Em função da residência dela, se for mais centro, vai ser ali no Fórum Central, aqui perto da Borges. E se não, eles vão dar o endereço. Entra com... Faz dois procedimentos. Delegacia do Consumidor. Registra isso aí, porque a delegacia vai pesquisar. E busca o reparo de dano moral e dano patrimonial. Inclusive com devolução em dobro e atualizado os valores. E essa é uma loja grande que tem no Brasil inteiro. E a Cláudia está ali. Imagina, cada mil clientes, eles cobram 12,90? É. Um reclama, o outro não reclama. Não procede, isso não existe política da empresa. É vontade expressa do consumidor, querer ou não querer. E para isso tem que estar assinado. O Jorge mora na cidade de Guaíba. Ele comprou um carro... Olha que interessante essa pergunta que o Jorge nos coloca aqui. Comprei um carro zero quilômetro da linha Toyota. Top de linha. É. O aro é 15... Doutor, você não tem um, não? Não, não é Toyota. O meu é Kia. É, esportejo. É bom. O aro é 15 e o Step é 14. O vendedor me disse que era assim mesmo. Que seria para eu já sair tendo que gastar para comprar outra roda. Ah, não existe isso, né? Não, não pode. Não pode. O que não é nada barato. Então o Jorge quer saber o que ele faz, doutor. Não, o Jorge tem bom gosto, né? Comprou uma Toyota, um carro Toyota. É um dos melhores que tem. Vou fazer, porque isso é dito pelos caras que entendem de automóvel. Jorge, não procede. E esse vendedor, eu acho que está com uma informação... Completamente errada. Eu falaria com o responsável da representação da Toyota em Guaíba, ou eles te dão um carro, quando tiver um problema do pneu, eles te dão um carro novo com um aro de 14, né? E aí tu aproveita o Step e a gente tem que dar um Step com a mesma proporção do rodado original da Toyota. Então vá lá, se possível, converse com ele. Não tendo solução, aí sim, denuncia no Procon, pode ir no Juizado Especial, mas não tem que ter gasto complementar para comprar uma roda com um aro 15, quando o Step vem com um aro 14. Doutor Santini, eu lhe pergunto, o senhor acredita mesmo que uma empresa que se empreende pode vender um carro como um Toyota de aro 15 com um aro 14? Não pode, não pode. Eu não acredito que isso. Quer dizer, o cara está comprando um zero quilômetro, não tem problema. O primeiro problema de pneu, ele criou um impasse. E o vendedor, se você sair dali, gastar bastante. Tem alguma coisa, eu não quero suspeitar ele de ninguém. Mas vai lá, Jorge, fala com o dono da representação da Toyota, com certeza vai superar o problema e vai enquadrar o vendedor. Como diz o Lensão Gabriel, o Lensão Gu tem caroço aí, uma coisa mais ou menos assim. O Jô, ele não diz de onde é, mas ele diz que gostaria de saber em que prazo prescreve uma dívida bancária. Tinha uma conta corrente e não usei mais. Ligaram dando valor que eu deveria pagar. Creio que era empresa de cobrança que fez isso. Paguei e não questionei. Ocorre que não fui ao banco fazer nenhum procedimento. Percebi uma carta do banco dizendo que deveria ir lá para regularizar, sob pena de me mandarem para o SPC. Só que nem mesmo acesso à conta eu tenho mais. E gostaria de ter alguma orientação. Não, tem várias, Jô. Primeiro, uma dívida não prescreve. O que prescreve o nome negativado por falta de pagamento. A dívida continua. É. Então, a origem de a gente ser negativado, está no SPC ou Serasa, ele permanece segundo o código, no máximo, fechou cinco anos, tem que dar baixa. A dívida não prescreve. Então, primeira coisa. O Jô pagou, segundo ele, para uma empresa, que é muito comum as instituições financeiras, contratar uma empresa de cobrança para buscar pendência junto aos seus clientes. Então, a primeira pergunta, Jô, você tem um comprovante desse valor? Porque pode também essa empresa ser uma falsária. Então, ela está ali usando o nome do banco para buscar alguma pendência e ganhar um dinheiro fácil. Então, tem que verificar. Se você tem um comprovante e comprova que a empresa tem vínculo com o banco, esqueça, não tem mais nada. Mas, mesmo assim, não tendo comprovante, digamos que a empresa não era credenciada ao banco. Você vai no banco, relata os fatos e compõe. Isso já aconteceu. Eu paguei uma vez diretamente. Aliás, eu não paguei. Eu encerrei a conta e aí uma informação importante. Toda vez que a gente encerra uma conta, seja de qualquer conta, faça por escrito, principalmente em banco. Porque se você deixar em aberto, eles cobram mensalmente a manutenção de conta. Que o Banco Central autoriza e é legal. E aí vai acumulando, vai acumulando. Tu está zerado e aí um dia tu está negativado o teu saldo, eles botam no SPC e Serasa sem saber. Que não deveria acontecer. Tem que avisar antes de encaminhar para o Serasa e o SPC. Então, Jô, vai no banco, relata e verifica e supera isso aí. E se realmente foi golpe da empresa de cobrança, compõe com o gerente. O gerente vai ser sensível, provavelmente ele vai dar um abatimento significativo e encerra a conta e paga lá a manutenção mensal dessa conta. A dona Ângela mora na cidade de Estrela. Novamente, temos aqui uma questão com o carro zero. Diz a dona Ângela, meu marido adquiriu um carro zero e a concessionária prometeu o entregar em 15 dias após a compra. Quando o carro chegou, meu marido não gostou da cor. Mas a revenda disse que não aceita desistência. E ela quer saber se a revenda pode fazer isso. Bom, dona Ângela de Estrela, a gente tem um carinho muito especial lá, tem a professora Fanny, que eu mando abraço. Olha aqui, ela comprou, ela fala de prazo. Não sei se a concessionária entregou nos 15 dias depois, ela não diz. Mas, normalmente, se ela estabeleceu 15 dias, deveria entregar em 15 dias. Se passou, aí cabe o consumidor aceitar ou não. Não está implícita essa posição. Agora, quanto a cor, e a cor foi escolhida pelo marido da Ângela, e eu não gostei? Não, não tem obrigação de troca. Se ele escolheu a cor, não pode trocar. É, foi o marido da Ângela. Ah, não gostei, porque a cor era uma, talvez num mostruário, e ao vivo era outra. Bom, o que ele pode fazer é negociar com o dono da concessionária uma permuta por um outro carro, se ele não tirou da concessionária. Se tirou, aí é mais difícil. Mas não tem direito, não, o código não assegura arrependimento, porque eu não gostei da cor. Doutor Santino, isso aqui é uma coisa que acontece, eu já vi acontecer várias vezes, já recebemos várias perguntas nesse sentido também. O Flávio, aqui de Porto Alegre, quer saber se os comerçantes podem anunciar o preço de um produto na vitrine, e no interior da loja, cobrar um preço muito mais alto pelo mesmo produto. É uma prática abusiva, não pode, Flávio, não pode, tanto é que você tem que chamar o gerente imediatamente, pagar o valor que foi anunciado, e quando tem um valor, por exemplo, isso é muito comum, o valor anunciado é 10, chegou lá no código de barra é 12, não interessa, tem que pagar o valor anunciado. Não tem, isso aí tem que, se ele não fizer essa reposição, essa correção, denuncia no Procon, e o Procon imediatamente vai instaurar uma fiscalização dirigida a essa loja. Não pode, o preço ofertado tem que ser validado. Sim, o cara vai lá e passa, olha... Sim, o cara entrou em função do preço da vitrine. Tem um casaco lá de 300 reais, vou comprar, entra lá dentro, não, não, é 300, é 400. O que a loja hoje pode fazer, e tem uma lei nova, é criar preços diferenciados, pagamento à vista, pagamento do cartão de crédito, débito, e isto. Desde que informa, quando é a prazo, o valor do juro, tanto mensal quanto anual. Eu vou lhe fazer a pergunta do Márcio, já que nós estamos com o tempo chegando ao fim, vou lhe fazer a pergunta do Márcio, que mora na Barra do Ribeiro. Estou questionando o valor de que uma oficina está cobrando pelo conserto do meu carro. Acontece que eles disseram que só liberam o veículo depois que eu pagar, e o Márcio quer saber se eles estão certos. Márcio, primeiro os preços são livres, porque nós estamos numa economia de liberdade de preço, mas não pode ter preços abusivos. O que a gente perguntaria para o Márcio, você fez o orçamento primeiro, você tratou um valor e depois eles aumentaram? Isto é fundamental. Agora, se ele deixou o carro e não culminou o preço, e na hora de pagar o preço é abusivo, ele, lamentavelmente, precisa do carro, ele paga e depois questiona essa abusividade, com laudo técnico do que foi, no juizado especial aí de Barra do Ribeiro, ou Guaíba, que é mais próximo. Então, não tem outra solução. E aí, uma recomendação, nunca se contrata nenhum serviço sem antes ter um orçamento, ou acordar valores e escrever o valor. Pode ser até num papel, isso vale. E, normalmente, uma oficina não é uma coisa muito barata. Se o cara vai fazer um serviço muito grande, não é uma coisa barata, né, doutor Sinti? Não, exato. E o preço é livre. Agora, não pode, se eu não combinei, fui na boa fé, deixei o carro e o cara está me explorando, então, bom, aí, aí tem que ver. Doutor Sinti, vamos lá bem rapidinho. Dona Elza, aqui de Porto Alegre, a geladeira parou de produzir gelo. Geladeira que não produz gelo. Chamou uma assistência técnica, eles passaram a tarde pesquisando o aparelho e, no fim da tarde, acabaram levando pela oficina. Quase um mês depois, trouxeram a geladeira que passou a produzir gelo. Bom, mas apresenta outros problemas, como furos, falta de lâmpada interna e suporte, falta de um pé. Ela não consegue mais localizar quem consertou o aparelho. Ela tem a nota fiscal, mas não sabe o que fazer. Não, ela tem que ir... Ela é uma geladeira nova, parou de fazer gelo. O procedimento foi correto, até resolver o problema de gelo. Mas apresentou outros problemas. Então, se ela ficou 20 dias, ela tem que ir no fornecedor, não precisa, ela não precisa saber quem é que fez o serviço. O fornecedor tem credenciado várias assistências técnicas. Então, esse fornecedor, a loja que vendeu a geladeira, com a nota fiscal, ela vai, ó, foi reparado um problema, mas apareceu três. Se eu vou entregar a geladeira para o senhor, o senhor manda para a assistência técnica. E aí, todos os custos de deslocamento é desse fornecedor. Se ele não fizer, denuncia. Procon e Juizado Especial. Doutor Santino, muito obrigado. Mande um abraço para o Fernando, que eu mandei, pelo livro maravilhoso, que eu tenho certeza que é esse que eles vão lançar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volto sempre. Com certeza. Muito obrigado também por estar aqui nesse belo programa. Beijo, Ness, e na doutora Creuza também. Eu quero lembrar a vocês que vocês vão ficar agora com o programa Panorama. E amanhã, terça-feira, eu tenho aqui às seis e meia comigo, para tratar do direito do trabalho, o doutor Marcelo Armiguilhato de Jesus, que vai trazer com ele um juiz do trabalho, cujo nome, lamentavelmente, eu não anotei. Tá bem? Mas é amanhã um programa muito especial para vocês. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho